Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre as novidades, uma, eu vou fazer por parte, tá gente? Nesse vídeo aqui, eu vou estar trazendo aqui a novidade com relação a Ildrim, que vai ser lançada aí no dia 15 de março, beleza? E durante o dia, eu vou estar trazendo mais detalhadamente pra vocês o que aconteceu na live de ontem, show de bola? Bom, temos aqui nossa Ildrim, tá? Então, Ildrim Prime e seus apetrechos disponível aí no dia 15. Também, quem tiver um pouquinho de dinheiro aí, né? No Prime Acesso já pode pegar tudo já direto aí. Lembrando que você tem como farmar a Ildrim normal lá em Fortuna, você tem que ir lá nas cavernas, tá? Você vai ter que estar no nível 5, na Little Duck, que é o patinha, pra conseguir as partes, tá? Então, pra fazer a caverna, pega os inimigos, mata o inimigo lá, aranha, troca a parte e na nossa Little Duck tem ali disponível o BP dela. Ó, rapaz, ficou bonito, hein? Olha na corzinha cinza, cinza escuro, né? Tipo um verde, parece, né? Um verde com branco, dourado. A gordinha ficou estilosa, hein? Olha só. Rapaz, eu gosto de jogar com esse personagem, viu, gente? E está mostrando também aí a arma exaltada dela, tá vendo ali, ó, na mão dela ali, exaltada? Eu não jogo muito com essa exaltada dela, gente, eu prefiro mais jogar com outra milizinha. E também aqui, ó, essa arma ótima, a Arma de Alakpurse Prime. Essa arma aí, você pode usar ela como arma pesada, né? Mas isso aí, pra rapaz, faz um estrago também, viu? Na, no seu... Ó, você pode usar o Necramec, você pode usar também com o Quash Wing, tá? O legal, o que que ela tem? Ela tem dois ataques, essa arma. Tem um ataque pesado, solta uma bolha e explode, pum. Ou tem o fecho dela que sai perseguindo os inimigos. Muito boa arma, viu? Eu tenho até alguns rivens dela aí, quem sabe a gente sorteia aí na semana pro pessoal no lançamento dessa... O Dream com essa arma, bom, viu? Rapaz, ficou bonito. Ó, tá vendo ali, ó, você pode usar aí conforme o vídeo, você pode estar usando também no seu Necramec, ó. Põe no seu Necramec ali, ou você usa ela no ataque pesado. Você vai ter que comprar um adaptador lá em Fortuna, tá? Pra poder usar ela. Ó, e também aqui, tá mostrando aqui pra você nosso Shade. Shade... O Shade Prime, rapaz, olha lá. Shade Prime e também tem uma arminha ali, ó, Burst Laser Prime. Então, ó, rapaz, bonitinho esse aí, hein? Rapaz, ele... Eu demorei... Nossa, eu demorei uns quatro meses esperando, porque o Shade Prisma, né, que tem disponível, tem o Shade, o Shade Prisma e o Shade Prime agora. O Prisma só vem no Baron, só. Eu acho bonitinho esse aí, rapaz. Legal, ó. Show, ó. E essas cores ficam bonitas mesmo, hein? Branquinho ali com... Um branco, parece que um verdezinho, um verde e um dourado. Gostei, rapaz. Se eu fizer uma quarta conta aí, quem sabe a gente faz umas dessas cores aí, ó. Também tem ali os seus skins. Ó, bonito, hein? Rapaz, o pessoal... O pessoal da DL tá dando uns caprichos nos itens, hein? Tá ficando bonitão mesmo, viu? Depois eu vou trazer, gente, durante... No dia de hoje também, mais alguns detalhes, as novidades que foram passadas aí na live de ontem, tá? Ó, então estamos aí em nossa... E o Dream, bonitona, né? Parece que tá mais magninha ela. Tem assim andando também, que veio com ela, tá, gente? Então, a partir do dia 15 de março, aqui agora, pra todas as plataformas, tá disponível aí pra você aí o Dream, o Shade, também a Lucky Purse e outros itens. Falou? Deixa o like no vídeo e até mais. Valeu, aproveita aí, gente, tá? E também espero você nas nossas livezinhas aí, ó. Todos os dias, a partir das 18 horas. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.